E aí, galera! Beleza? Fibats aqui, bom! Galera, estamos aqui com esse jogo estranho chamado Baudi's Basic School. É basicamente um jogo que a gente vai pra escola e a gente vai ter que completar missões. Ô, olá! Ok. Eu sou o Baudi. Ok. Tá. Esse aqui é a escola, beleza. O que eu tenho que fazer? Ok, ok, ok. A regra da escola. Siga essas regras. Não corra, não entre nas áreas fechadas, sem comer, sem beber, sem escapar da detenção e sem quebrar a quarta parede. Bom, galera, pra quem não tá entendendo, esse aqui é um jogo novo chamado Baudi. É um jogo indie e é um jogo de terror. Pode não parecer, mas é um jogo de terror e é um jogo de terror bem ferrado. A gente tá aqui nessa escola e o nosso objetivo é fazer sete lições de casa. e nesse meio tempo o Baudi, que é esse cara aqui, vai vir atrás da gente e se ele pegar a gente, a gente morre. Então, o que a gente faz? Nosso objetivo é ir andando pelas salas e fazendo tarefas de matemática. é esse o objetivo. Então, vamos lá. Resolva a questão. Seis menos quatro? Então, dá dois. Três menos dois? Um. Um menos sete? Menos seis. Parabéns! Você existe! Uau! Você existe! Muito bom! Muito obrigado, Baudi! Eu completei a primeira tarefa, Baudi! Aqui está o seu prêmio, uma moeda. Ok, ele disse que eu posso abrir as coisas com o botão esquerdo. Ok, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, então vamos lá. A gente entra aqui na segunda lição. Desculpa, a gente passou de... A gente perdeu o tempo para fazer novas aulas. Ok. Beleza, outra questão de matemática. Dois menos seis? Menos quatro? Quatro mais um? Cinco? Tá, o problema três é... É igual a... Eu não sei, eu não sei! Blá, 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 Se você errar, é a cada problema que você tiver, eu vou ficar mais bravo. Ok, galera. E é nesse momento que começa o jogo de terror O Baldi vai correr atrás da gente Você percebe que ele está vindo E o nosso objetivo é escapar E completar as sete missões A gente não pode correr no corredor A gente tem que tomar cuidado com o diretor Porque tem um diretor aqui na escola E se ele pegar a gente correndo Ele vai botar a gente na detenção A gente tem alguns desafios Como uma garotinha que vai pedir pra gente Brincar com ela E eu preciso descansar Então se a gente encontrar a garotinha Eu preciso escapar dela Eu não posso deixar o Baldi chegar perto da gente Porque senão a gente morre e reseta tudo E o nosso objetivo é fazer as sete lições Você vê esse cara passando assim Ele é o diretor Aqui é um negocinho Ele viu eu entrando Agora eu estou na detenção por 15 segundos Nesse meio tempo O Baldi pode vir aqui E tentar me matar Então vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 3, 2, 1 Ok, 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 ok Eu não sei pra onde que o Baldi está Ai, ele está ali Calma Ai, não Olha lá o garotinho que eu preciso pular Tá, eu preciso brincar com ele 2 3 4 5 Beleza, eu completei, completei Ele vai dar essa tarefa que eu preciso pular 5 vezes na corda dele E nesse meio tempo eu fico parado, né Então o Baldi tem tempo de chegar até mim Ok, ok, ok Vamos vir por aqui Atenção É, por razões absolutas a gente não pode olhar pela janela Ok Tá, tem uma sala de aula aqui Vamos fazer essa tarefa Beleza, beleza, beleza Eu preciso descansar Tá, vem, vem, vem Vamos fazer essa tarefa 6, 8 7 7 Ok Eu escuto cada parede Cada porta que você abre Ai, meu Deus Ok, cadê o Baldi? Tá, o Baldi está lá fora Mas a gente já completou mais uma, galera Falta 4 Ok, o Baldi deve estar pra lá Ok, vamos correr, vamos correr A gente só não pode ver o diretor, galera Se a gente ver o diretor, a gente não pode correr Não pode ver Ai, o Baldi está lá Sai, Baldi Alguém gritou, ok E, galera, eu peço que vocês tomem cuidado Quando a gente vê o Baldi Porque o som que ele faz é bem alto, tá? É pra tomar um jumpscare ferrado Ah, eu preciso descansar Ok Vamos, 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 vamos Tá tranquilo, o diretor está atrás dele Vem pra cá Ótimo, onde que a gente pode ir? Vamos pra cá, vamos continuar Tá, 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 tá Ele me varreu, ele me varreu, ok Eu fui varrido pra trás Enquanto isso, o Baldi está lá O diretor está vindo também Ok, calma Vamos só descansar um pouquinho Tá, beleza Essa sala tem uma coisa, tá Tem Ah, não, aqui foi as primeiras salas que eu fui Beleza Vamos correr aqui Tá, o diretor não está aqui Então a gente pode correr Beleza Ai, não, não, não Eu não quero pular Tá, vamos Um Dois Três Quatro Cinco Tá, o Baldi não está O Baldi não está lá Beleza, beleza, beleza Eu abri a porta, ele podia ter brigado comigo Eu posso usar nessa máquina? Eu comprei uma soda Eu comprei uma soda Ok, 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 tá Ali tem um celular Beleza Eita, aqui tem outra moeda Não, brincar de novo não Brincar de novo não Ah, eu vou ter que brincar com ele Um Dois Três Quatro Cinco Tá, 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 tá Ai Ele vai brigar comigo Não, eu estou na detenção por 30 segundos Ferrou Não, 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 não E aqui é os inimigos, né Aqui o diretor Aqui o negócio que vai varrer O Baldi, que é o professor Não Não, galera, não Eu não tenho 15 segundos pra aguentar o Baldi aqui Sai daqui, Baldi Sai daqui Eu cuspi nele Tá, mas eu não tenho muitos segundos Não, 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 Baldi Não Não vem até mim Não Não Não, Baldi Tá Vamos, vamos mais uma Vamos mais uma Ok, galera Eu errei a última questão O Baldi ficou chateado com a gente Então agora é a nossa hora de agir, galera Tá, o Baldi vai vir por ali Então o que a gente já faz A gente já vem aqui E já vamos correr, galera Já vamos correr Eu não tô nem aí, não Eu vou fugir Porque eu preciso fazer logo as missões, galera Ok, tá Não tem ninguém aqui nesse corredor A gente pode Opa O que é aquilo? Eu não sei o que foi aquilo, galera Ok Ok, school faculty only Isso aqui, galera A gente pode pegar esse cadeado Pra usar ele em algumas portas Ele tra... Filha da mãe Não, 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 não Tá Eu vou ficar na detenção por 10 segundos Ai, não O Baldi não pode vir aqui Tá, cadê o Baldi? Cadê o Baldi? 5 Ele tá ali 4 3 2 1 Vamos Beleza Beleza Beleza, 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 beleza Ó, eu posso trancar essa porta Ó, fecha Cadê o Baldi? Vem Baldi Ok Ele não vai vir, não Ele vai vir Tá Tranca Beleza, tranquei Tranquei a porta Tranquei a porta Ok, eu posso entrar aqui Eu tenho a chave Tem uma chave aqui Vamos pegar essa chave, galera Vamos pegar essa chave Essa é a chave do diretor Então eu vou poder escapar Se eu for preso Beleza Ótimo, ótimo, ótimo Perfeito, galera Perfeito Olha só Aqui tem soda Tem umas lancheiras Ótimo Vamos pegar essa soda aqui, viu Porque vocês viram Que o Baldi não gostou Quando a gente Jogou a soda na cara dele Calma Espera um pouquinho Deixa a gente recarregar Que é a nossa estamina Bora, galera Bora, 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 bora Sempre lembre-se de reciclar A sua comida Claro, claro, claro O que que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo, galera Tá, o que que eu posso dar Por 25 centavos? Ok Sai daqui, Baldi Vai lá pra longe Vai lá pra longe Tchau, 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 tchau Vocês viram que eu joguei um negócio nele E ele foi pra trás? Ok Beleza, beleza, beleza Não, 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 não Mas aqui não é o... Não Tá, eu posso escapar Da detenção dele, galera Lembra? Eu tenho a chave Tá, tá Pode ir embora, meu querido O que que é aquilo? Beleza Espera o nosso, querido amigo Diretor Vai, eu quero usar Ok, ok, ok Usei, usei, usei Não, não Ele me pegou de novo Ai, não Eu tô preso por 43 segundos Não, galera Agora ferrou Agora ferrou Agora eu tô muito ferrado Vem cá, garoto Deixa eu brincar com você Ok O que que foi isso? Cadê o Bauri? Cadê o Bauri? Tá, o professor não tá vindo ainda A gente tem 20 segundos, galera Ele tá vindo! Ai, não, 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 não Eu não consigo escapar dele Calma Beleza, beleza, beleza Vem pra cá Vem pra cá Vem mais um Vem Não! Ai! Eu pensei que dava Ai! Vamos à última, galera A última, vamos Ok, galera Deixamos aqui o Bauri triste Com a resposta errada E ele falou assim Eu vou escutar cada porta que você abrir Então vamos lá, meu querido Escuta essa porta aqui na... Não posso correr, não posso correr Muito obrigado, diretor Agora eu posso Filha da mãe Ele me pegou Não, diretor Por que que você me bota aqui? O Bauri vai me pegar Ele já tá aqui do lado Ah, não, diretor Ah, não Não, diretor Você podia ter feito isso de tantas formas Vem pra cá, Bauri Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Vem Sai Isso, mais um Ai, não Ai, não, não, não É muito difícil É muito difícil Esse professor é... Galera, não dá Eu mostro o vídeo por aqui Se você gostou E quiser que eu traga mais vídeos de Bauri Basics Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo, galera Falou